gravando. Boa noite, pessoal, boa noite, professora. O nosso grupo é composto pelo Murilo, pelo Roberto, e o nosso tema é sobre o uso do crédito e endividamento dos alunos do IFSP, do Capus Cubatão, na pandemia do coronavírus, que é exatamente sobre a relação dos alunos com as finanças nesse período aí, o que se passou, e a gente tenta tirar algumas conclusões. O Roberto vai dar continuidade aí com a introdução. Boa noite, Giana, boa noite a todos. Bom, esse trabalho, ele tomou como referência a pandemia, e ele foi desenvolvido, essa pesquisa, ela teve o propósito de evidenciar os impactos que a pandemia provocou na vida financeira dos brasileiros como um todo. Entretanto, o nosso trabalho, ele foi desenvolvido junto com uma pesquisa focando nos alunos do curso superior do IFESP, onde foi formulado um questionário para que pudéssemos entender, ter um panorama de como os alunos lidaram com a situação financeira durante a pandemia, quanto na utilização dos cartões de crédito, cheque especial e os empréstimos financeiros. Durante a pandemia, foi percebido, foi notado, que muitos consumidores recorriam para limpar o nome, eles aproveitaram a oportunidade para limpar o seu nome, para que pudessem novamente ter aí o seu CPF, né, o seu crédito regulamentado, de forma que eles pudessem utilizar esses mecanismos, essas ferramentas de crédito para poder fazer frente às despesas. A pesquisa, ela mostrou que entre os dias 16 de março e 15 de julho do ano passado, né, 924.640 acordos foram concluídos, né, ou seja, mais de 319 milhões, mais de 382 bilhões em descontos. O importante é a gente entender que mais de 50% dessas dívidas, elas ultrapassavam os valores, né, ou variavam entre 50 e 250 reais dessas pessoas que não sabiam, inclusive, que não tinham nenhum nome sujo, só foram perceber durante a pandemia quando foram utilizar aí o cartão de crédito, cheque especial e outras ferramentas para esse tipo de finalidade, né. A pesquisa realizada em maio, com pouco mais de 4.900 pessoas, apontou que 42,6% achavam que não conseguiriam pagar as suas dívidas durante a pandemia, né, isso aí não é um caso isolado, muita gente também teve a mesma finalidade, a mesma preocupação para poder aí fazer a recuperação dos créditos e poder fazer a utilização da economia como um todo, né. E parte dos entrevistados, ou seja, 32%, disse que acreditavam no acesso ao cartão de crédito para poder diminuir o impacto financeiro, claro, todo mundo trabalhando em casa, restrição, sem poder ser o seu ganha-pão e, portanto, tendo uma despesa extra dentro de casa, né. As pessoas preocupadas, realistas e com um olhar atento, complexo desse cenário econômico que realmente mudou a nossa vida como um todo. Eu agora vou passar a palavra para o Murilo, que vai abordar a metodologia empregada durante essa pesquisa aí. Obrigado. A metodologia que nós utilizamos para a pesquisa de campo foi um questionário com 14 perguntas, onde o público-alvo eram os alunos dos cursos superiores do IFESP de Cubatão. Nós utilizamos a plataforma para formular o nosso questionário, que foi o Google Forms, uma ferramenta online, onde as pessoas que eram entrevistadas não precisassem se identificar, se manter de forma anônima. Esse formulário, 55 estudantes responderam, né, e foi utilizada uma técnica de resposta única para a pergunta 1, em seguida, para as demais perguntas da 2 a 13, foi utilizado o tipo dicotômico, por fim, a pergunta 14, foram utilizadas as respostas de múltipla escolha. Para a tabulação dos dados, foi utilizado o agrupamento em classes para a pergunta 1 e para as demais. Os dados foram classificados em categorias. A discussão dos dados. Vamos falar sobre a discussão dos dados. No primeiro gráfico, representa a idade dos entrevistados, aonde tivemos idades de 17 a 54 anos. De 17 a 21, de idade foram 11 pessoas que responderam o questionário. Com idade de 22 a 26, 16. De 27 a 31, 14. De 32 a 36, 6. De 37 a 41, 2. De 42 a 46, 3. E de 47 a 54, 3. O próximo gráfico representa a ocupação dos entrevistados, que a pergunta foi, você está empregado no momento? 29,1% responderam que não, mas 70,9% responderam que sim. que nesse momento de pandemia, a grande maioria ainda continua empregado, está empregado no momento. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí à fala do Murilo. Continuando com o gráfico 3, a gente questionou os nossos entrevistados em relação à perda da ocupação na pandemia, perdendo o seu posto de trabalho. Nós perguntamos caso negativo, você perdeu seu emprego no período da pandemia? Felizmente, uma minoria respondeu aí, 14,5%, sim. Apesar que é algo triste, né? Perder o emprego aí nesse período, que é um período bem complicado, né? E vem se arrastando, né? Há muitos meses. Esperamos aí que se reponha logo, se trabalhem as pessoas. Bom, em seguida, nós perguntamos aos entrevistados em relação às compras online, né? Nós perguntamos se eles têm realizado mais compras online utilizando cartão de crédito. Uma maioria, em 61,8%, responderam que sim, evidenciando aí que o comportamento natural, né? Como a gente está mais em casa, a gente acaba comprando mais em sites, né? Comprar uma roupa ou algum presente ali. Então, houve esse aumento aí nas compras online. O gráfico 5, em relação aos gastos essenciais, né? Caso a pessoa teve necessidade de parcelar, por exemplo, o supermercado, né? Que é um gasto essencial aí nesse momento. Apenas 36,4% realmente tiveram que fazer esse parcelamento. Bom, em seguida, a gente perguntou também se eles conseguiram controlar seus gastos no cartão de crédito, né? Dentre o nosso... entre as 55 respostas aí dos entrevistados, a maioria conseguiu controlar os gastos, né? Um total de 78%, o que evidencia aí que pode ser duas coisas, né? Comentar em casa, acaba gastando um pouco menos, né? Ou que realmente teve que apertar o cinto aí nesse período. Em seguida, a gente perguntou sobre o fundo de emergência. O que seria o fundo de emergência? Seria uma reserva financeira aí para despesas que não estão previstas, né? Então, por exemplo, se tem recepção salarial, acontece algum imprevisto no momento e você precisa de utilizar aquele valor. E nós perguntamos aí para os nossos entrevistados e foi evidenciado aí que 63,6%, né? Mais que a metade dos entrevistados não possuem reserva, né? Uma reserva que é importante aí a gente ver nesse período que realmente é bem necessário. Então, fica até uma reflexão aí de quem pode, né? Quem tem condições aí ter pelo menos um colchão, né? De emergência, como chamam para poder se prevenir aí desses tipos de imprevistos. Não só em relação à pandemia, assim, mas até na vida mesmo com, por exemplo, despesas com veterinário, despesas com remédios que não estavam previstas, né? Então, é bom ter essa reserva justamente para trazer segurança e tranquilidade aí para as pessoas. Bom, a nossa última pergunta, né? Que a gente direcionou aos alunos foi qual categoria de despesas você mais gastou nesse período. Foi evidenciado aí que metade aí dos entrevistados, quase metade, 49,1%, indicou que os gastos com alimentação foi o que mais teve e aumentou aí nesse período, né? Foi o que mais gastou nesse período. O que evidencia também, naturalmente, né? Como já tivemos um tempo de quarentena em casa, né? Então, as pessoas começaram a cozinhar mais, então, o gasto no supermercado aí foi mais impactado. Em seguida, com 32,7%, foram os gastos com compras. Não foi detalhado, né? Ali, mas provavelmente envolveram compras online, compras de artigos de higiene, remédios, enfim, a gente imagina aí que teve esse aumento também. Bom, eu vou passar a palavra para o Roberto, que vai concluir aí o nosso trabalho. Bom, para concluir a explanação desse trabalho em que nós focamos aí na vida financeira, principalmente dos alunos, que é o nosso público-alvo, nós pudemos aí compreender os impactos da pandemia, né? em relação aos gastos dos alunos, principalmente, durante esse período de isolamento, né? Eu posso citar aqui para concluir que três componentes deram um parâmetro para essa mudança de postura e uma reorganização financeira, né? Que é o impacto imediato das restrições à produção e ao consumo. Nesse período, nós tivemos que nos redescobrir e também realinhar as nossas prioridades em relação às despesas, né? A duração do período da recuperação também e, por fim, o impacto sobre a trajetória de longo prazo. Podemos, então, finalizar dessa forma e percebemos que os entrevistados, de alguma maneira, buscaram encontrar, ter um controle financeiro mesmo durante o auge da pandemia, né? E, apesar de que muitos dos entrevistados relataram, né? Mencionaram não ter uma reserva de emergência, que é um recurso que, com certeza, daria muito mais tranquilidade para poder enfrentar essa pandemia da forma como ela se apresentou. Eu finalizo aqui a explanação desse trabalho. Agradeço a Deus. Agradeço a Giana pela oportunidade. agradeço também a Fernanda e ao Murilo pelo apoio e pelo empenho. Agradeço a todos pela atenção e fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. e que Deus abençoe. Agradeço a Giana e que Deus abençoe. e que Deus